Onde eu te vi, tu olhaste logo pra mim E fizeste-me assim Tu querias brincadeira, minha tonta Tinhas uma bufadeira, nem cabia nesta cadeira Tipo este tamanho, meia era aqui Nunca tinha visto nada assim Tens uma bufadeira, não é brincadeira Tens uma bufadeira, não é brincadeira Pois não, não é, não é, pois não Acordaste o meu gordinho e eu preciso de um copo de água Pra acalmar o animal Eu nunca tinha ficado, eu nunca tinha, eu nunca tinha ficado assim Com a tamanha tentação assim A mesa levantou por instantes, eu duristo Tens uma bufadeira, não é brincadeira Tens uma bufadeira, não é brincadeira Instrumental Instrumental Rigo diu né Trim oi meu gordinho Trim oi meu gordinho Trim oi meu gordinho Trim oi meu gordinho Trim oi load Ai Olha E aí E aí Olha E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti